Luciano Becker Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não gosta da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Se liga Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pornier já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pornier vai chegar pra mudar Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pornier já vai chegar Pega essa cabeça, pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pornier já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pornier já vai chegar Pornier já vai chegar Valeu Luciano Salve, salve Xande de Pilares